Vamos lançar o baile do Machareno, Indiara? Vamos lá! Então puxa a sanfona aí! Me convidaram esses dias nas bandas do Paraná Para um roteio, um crioulo e um pandango pra quebrar Arriei meu fim do baio, colhei a pata na estrada Quando cheguei na estância a festa estava animada O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná E esse pandango depois de rir até no outro dia Tinha peão de fogo forte bebendo a reveria Mas só as prendas bonitas em que quase não via Quando foi escurecendo vi um grito do patrão Brandeado e se aproxecando lá pras bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná Eita, pandango que deixou uma saudade de barbaridade Pois eu fui um dos primeiros, me sentei num banco baixo E o salão tava lotando, mas só se enxergava mais Quando começou o pandango foi aquela correria Pois só tinha duas prendas pra dançar com a macharia E o baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná E o pandango tá feito como o diabo gosta, não? O diabo não é um fogo das costas do Paraná A Índia já se empurrava e tornava confusão Tantava homem com homem lá no canto do salão Tinha um pião do poncho verde que já andava meio a cedo Deu um grito pro gaiteiro É o baile do Machareno O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná E o gaiteiro veio dessa feita quase que partiu a gaita no meio E puxou até o polo esticar mesmo Até o salão do pandango entortou na confusão Peguei o meu pingo baio e voltei pro meu rincão Meu baio mascava o freio batendo marcha troteada E o baile do Machareno deixou a história gravada O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições, nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições, nas bandas do Paraná O baile do Machareno tem muito pra se contar No centro de tradições, nas bandas do Paraná Obrigado.